Vem com tudo bem melhor Ai, bem melhor, bem melhor, bem melhor Porra, foda, foda, foda É cura, é cura Ai, pega o suco Ai, é cura, é cura Foda, foda, foda Ai, é cura, é cura Ai, 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 ai Ai, o baro é, ai, o baro é Que é assim, né Porra, porra, porra Ai, despo, é Ai, despo, despo, é Ai, 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 despo, é Foda, foda, foda Foda, 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 foda Ai, 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 ai O que é isso? 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 O que é isso?